Uma moradora da Avenida Beira Rio, em Perocão, reclama que entulhos estão sendo jogados no rio e pede por fiscalização. O repórter nos bairros esteve lá. O repórter nos bairros de hoje está na Avenida Beira Rio. Aqui de fundo já tem o rio Perocão e hoje a gente veio falar sobre questão de entulho. Olha só as condições. O Renato, que é morador, vai contar pra gente há quanto tempo que está acontecendo isso, que a gente está vendo que está incomodando bastante, né? Sim, está incomodando bastante, inclusive as pessoas que costumam vir aqui fazer a pescaria recreativa deles, entendeu? E essa situação aqui já vem de algum tempo. Já foram feitas várias reclamações às autoridades constituídas do município e nenhuma providência, nenhuma fiscalização tomou a providência necessária para que isso cesse. Que além de crime ambiental, existe uma degradação e ainda tira o lazer de quem gosta de uma pescaria aí no final de semana. É verdade, porque tem um espaço que o pessoal desce para o rio, que fica bem naquele meio ali, olha, e o entulho já está praticamente fechando tudo. E outra coisa que o Renato falou pra gente é que aos poucos isso aqui está sendo aterrado. Ou seja, o aterro está seguindo para dentro do rio e isso realmente tem que ser visto. É, provavelmente quem está fazendo isso tem a intenção de sitiar, de construir uma moradia aí na beira do rio, como já tem várias logo à frente ali, que não foi fiscalizado como devido. Está tirando a área de lazer, questão ambiental, então precisa ser visto aqui no bairro Perocão. É o nosso repórter nos bairros de hoje. A Secretaria de Meio Ambiente garantiu que uma equipe irá ao local verificar a situação. Em caso de denúncia, a população pode informar a Secretaria pelo telefone 3361 7708.